E tu é, estás aqui, tocando os corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, curando o monte em dois Te adorarei, te adorarei Estás aqui, restaurando os corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando histórias Te adorarei, te adorarei Te adorarei Meu Deus é, Deus de milagres Deus de promessas, caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem tu és Meu Deus é, Deus de milagres Deus de promessas, caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem tu és Enxugue as lágrimas Restalve os corações Tu és a resposta Jesus Enxugue as lágrimas Restalve os corações Tu és a resposta Jesus Meu Deus é, Deus de milagres Deus de promessas, caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem tu és Meu Deus é, Deus de milagres Deus de promessas, caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem tu és Meu Deus é, Deus de milagres Deus de promessas, caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem tu és Meu Deus é, Deus de milagres Deus de promessas, caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem tu és Deus de milagres Deus de promessas, caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem tu és Deus de milagres 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 Eu aprendi que a vida não é fácil Eu sei que é difícil prosseguir Sei que quando tudo está bem Aí não falta nada, não falta ninguém Amigos passam e a gente sempre tem Mas quando o plano dá errado Aí te julgo fracassado E do teu lado não fica ninguém Os amigos se vão E quem sorria com você Te deixa jogado a solidão Tua noitinha amiga com você está Tô bem, meu querido, e você? É assim, é assim Nesse mundo de aparência só se vale o que se tem Quem tem muito vale muito e quem não tem não é ninguém E por isso eu vou deixar me abater Mas na lei de Deus Que se exalta é humilhado e quem se humilha é exaltado Como amigo ou sem amigo eu sempre vou lutar A certeza que está comigo O grande Deus Eu vá amém no mar Obrigado! Eu vencerei Como pra não existir eu sei que vencerei Quem está comigo meu fiel amigo eu sei que vencerei Qualquer dia essa muralha vai cair Eu vencerei A prova vai passar, a porta vai se abrir, então eu passarei E como recompensa de todas as lágrimas, me chorei O troféu da vitória eu me segurei Obrigada, gente Verônica Maria, um, dois, três Eliane Tocinho Tocinho Obrigada, Verônica É assim É assim Nesse mundo de aparência só se vale o que se tem Quem tem muito vale muito e quem não tem não é ninguém Nem por isso eu vou deixar me abater Mas na lei de Deus Quem se exalta é humilhado e quem se humilha é exaltado Com amigo ou sem amigo eu sei que vou lutar Na certeza é quem está comigo, um grande Deus, Jeová Jeová Eu vencerei Como pra vou existir eu sei que vencerei Meu dia comigo, meu fiel amigo eu sei que vencerei Qualquer dia essa muralha vai cair Qualquer dia essa muralha vai cair Mas no que serei A prova vai passar, a porta vai se abrir então Eu passarei E como recompensa de todas as lágrimas que joei O troféu da vitória eu vou te segurei O troféu da vitória eu respeitarei É isso A glória Paris Gratidão, meus amores Clara de Pernas Carvalho Hoje eu descobri Que sem teu amor Eu morreria Hoje mesmo Hoje mesmo Então eu vim aqui Trazendo meus pedaços Olha O que sobrou de mim Docinho Eu sei que o culpado Outra vez Cinco E o que era lendo Que quebrou Boa noite O tempo Me dá de volta o caminho Me ajuda, me ajuda a ver Me dê mais uma chave Não me deixe só Quero ser melhor que há Me ajuda, me ajuda a ver Me dê mais uma chave Não me deixe só Não me deixe só Não me deixe só